Se você acompanha o canal sabe que eu tive alguns problemas técnicos que me deixaram sem produzir vídeos por quase dois meses. Então o Séries do Mês atrasou, e atrasou muito, estamos em julho e este é o Séries do Mês de Abril. Tem ainda o de maio, junho e até o de julho, e como agora parece que finalmente consegui colocar as coisas em ordem e os vídeos estão saindo no canal, mais ou menos do jeito que eu quero, eu vou soltar um Séries do Mês por semana até o do mês de julho estar pronto e as coisas aí voltariam ao normal. Os vídeos do canal agora saem sempre às sete e meia da noite, esse vai ser o horário oficial dos vídeos, fica ligado, assim que eles saírem você assiste, marca aí para receber o alerta ou melhor, coloca um alarme no seu celular sete e meia da noite todos os dias para você não se esquecer. Não sei se vai sair todos os dias, mas eu estou trabalhando para isso. Então acabou a espera, aqui está o Séries do Mês de Abril. Dimension 404 Dimension 404 não é exatamente o concorrente que todo mundo estava esperando para Black Mirror, aquele drama britânico aclamado pelo público e pela crítica. Apesar de ter a tecnologia e como lidamos com ela como tema principal e de ter aquela pegada além da imaginação, tal qual Black Mirror, Dimension 404 não se preocupa em ser profundo ou sério nem em gerar reflexões filosóficas sobre a tecnologia. Pelo contrário, o conteúdo é direcionado mais para a diversão do espectador do que para a discussão social, diferente do que vemos muito nos conteúdos da Netflix. Aqui temos as nerdices gritando na cara do espectador, referências aos filmes dos anos 80, o narrador é ninguém menos que Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker, o elenco é ótimo, com alguns dos atores mais nerds que eu conheço. Provavelmente isso venha do pedigree da série. O canal de streaming americano Hulu distribui Dimension 404, mas os criadores e produtores vêm da Rocket Jump Studios, a empresa criada pelo astro do YouTube Fred Wong, aquele dos vídeos cheios de efeitos especiais. Dimension 404 é diversão barata, garantida, perfeita para passar o tempo e se sentir satisfeito ao final de cada episódio. Lembra muito os contos da cripta, ou mesmo o Amazing Stories, aquela série criada pelo Spielberg nos anos 80, e isso não é demérito nenhum. Se você espera um novo Black Mirror, desista. Dimension 404 é apenas diversão honesta para passar o tempo, e apenas nesse caso. Vale muito. Brockmire conta a história de Jim Brockmire, o narrador de beisebol que pegou a mulher transando com o vizinho, surtou, encheu a cara antes de ir trabalhar e que durante a transmissão de um jogo contou publicamente a sua humilhação para milhões de pessoas. Dez anos depois, depois de rodar o mundo, ele vai parar numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos ao receber o convite para ser o narrador de um clube de beisebol da segunda divisão. Brockmire é uma comédia de humor negro, adulta, com uma certa profundidade disfarçada de tosqueira, tem uma pegada que me deixou um pouco confuso e eu não sei se eu gostei ou não gostei da série. Bem, na verdade eu gostei, porque eu assisti a todos os episódios disponíveis e pretendo continuar a ver. É uma mistura entre o novo e o velho, entre a modernidade e o passado que funciona muito bem. É um humor meio estranho que me convidou a relembrar de uma série que eu adoro bastante, Este Bound and Down, e isso me deixou ainda mais interessado por Brockmire. Já garantiu uma segunda temporada. The Sun The Sun é uma espécie de viagem pelo sul do Texas no começo do século 20. Houve um tempo em que as histórias sobre o oeste americano mostravam um nobre homem branco lutando contra índios e mexicanos para defender sua terra e sua família. Este tempo já se foi e passamos a ver nobres índios e mexicanos tentando sobreviver contra o homem branco invasor e conquistador. The Sun consegue dar uma equilibrada nisso tudo e todos os lados são brutais, e talvez seja a série que tenha melhor equilibrado isso, sem heróis, uma maneira mais atual de olhar para o passado. Baseado num famoso livro de Philip Meyer acompanhamos o sofrimento de Eli McClough, um garoto texano do final do século 19, bem no limiar do Velho Oeste, que foi capturado por Comanches que massacraram sua família e o criaram como um deles. A série alterna entre Eli Adulto, que se tornou um senhor poderoso do sul do Texas, um dos reis do petróleo da região, e Eli Garoto, que precisa sobreviver na mão dos Comanches. É uma série pesada, com um tom sombrio e infelizmente tediosa. A violência é um tanto gratuita, os diálogos são meio óbvios e o todo não é realmente interessante. Eu sofri para terminar os dois primeiros episódios e decidi deixar a série de lado, mas pelo visto ela encontrou seu público e já foi renovada para uma segunda temporada. American Playboy, que conta a história de Hugh Hefner, é uma das melhores séries que estrearam em abril, é uma série documental que mistura imagens reais com cenas roteirizadas que me pegou. Todos os episódios estão disponíveis na Amazon e eu acho que vi tudo em menos de dois dias. Hugh Hefner é tipo um Walt Disney das Mulheres Peladas e as coelhinhas são seu Mickey Mouse. É a sua história que eu não conhecia e que é muito interessante, ou pelo menos a série consegue deixar muito interessante, mais do que eu imaginava. O cara foi um visionário, um gênio moderno que criou um império do nada, teve um monte de problemas por causa da sociedade puritana dos Estados Unidos, ficou milionário por causa dos maridos das mulheres da tal sociedade puritana. Além de influenciar toda uma geração, ele criou um jornalismo sem amarras, faliu algumas vezes, passou por tragédias pessoais e mudou o modo do ser humano ver a sexualidade. É normal pensar que a Playboy era apenas uma revista com lindas mulheres desnudas, mas a verdade é que a gente comprava a revista pelas entrevistas. Bucket, série inglesa que é meio comédia, meio dramática, sobre uma senhora de setenta anos e sua lista de coisas para fazer antes de morrer, e que arrasta sua filha numa road trip para que ela a ajude a cumprir os tais itens da lista. Eu não sei quantos rabugentos ou rabugentas vão realmente curtir essa série que tem uma cara de coisa para gente velha de meia idade, mas ainda assim a personagem da tal senhora é tão interessantemente maluca que em certo momento ela pergunta para a filha, já te contei que uma vez eu fiz um boquete num smurf? Pode ser que valha a pena dar uma olhada, já que é um tanto diferente do que a gente está acostumado a ver e não deixa de ser bem honesta com o espectador. Guerrilha é uma série ficcional sobre um grupo Black Power que poderia existir na Londres dos anos setenta e que tem um elenco que chama a atenção, com Freda Pinto e Idris Elba. O texto conversa bastante com os limites morais do ativismo, mas é um tanto irreal, mal escrita e dramática demais, eu não curti. Lembre-se, você não precisa gostar de uma série só porque tem o Idris Elba nela. The White Princess Uma série de época sobre a princesa Elizabeth de York, que parece uma série para meninas com um ar de Game of Thrones, só que absolutamente sem graça. O séries do mês atrasou, mas isso até que pode ter sido bom, já que eu não preciso fingir que ainda dá para acompanhar essas séries ruins. Nem perca o seu tempo, The White Princess, que era uma série bem fraquinha, já foi até cancelada. Seven Types of Ambiguity Ambiguity Difícil falar isso. Com seis episódios, esse drama australiano é baseado em um livro e tem uma pegada levemente parecida com a série The Affair, mas é muito mais tensa, muito mais dramática, muito mais pesada. Um enredo é sobre uma criança que pode ou não ter sido sequestrada e os envolvidos, e a série é desenvolvida sob o ponto de vista de sete pessoas diferentes. Todos os personagens são atormentados em algum nível pelo acontecimento e não sabem qual caminho seguir. É como um 30 Reasons Why, só que pra gente grande. Se você gosta de se sentir tenso, arrisque. Famous In Love Série pasteurizada sobre fama, riqueza, cheiro e pessoas lindas que aparentemente não sabem atuar. Um drama novela com jeito de filme de Cinderela, pouco realista, vazio, pensado por um público adolescente que acha que ser famoso é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. O enredo é sobre uma menina que quer ser atriz, aí ela consegue, fica famosa, arruma um galã como namorado, mas a atriz não consegue se virar sozinha e eu me senti vendo malhação em Hollywood. Até a trilha sonora parece ter sido selecionada por uma menina de 13 anos. Girl Boss Mais uma série sobre uma menininha moderninha, fofinha, espertinha, bonitinha, cheia de problemas pessoais, que rouba coisas e que parece que finalmente entendeu a vida, ou pelo menos ela acha que entendeu, mas como ela é uma fofa, a gente gosta dela. Aí ela passa a vender roupas usadas no Ebay e o resto da temporada gira entre ela agir feita uma maluquinha, o carinha que ela está envolvida e o desenvolvimento da empresa que ela criou. Não era ruim, mas a Netflix não renovou para uma segunda temporada. Great News Eu gostava da série Third Rock, que no Brasil recebeu o absolutamente terrível título Um Maluco na TV. Se você gostava de Third Rock, Great News foi criada pela mesma pessoa, tem produção da Tina Fey e tem até uma ambientação parecida. Os personagens têm o mesmo contexto, mas falta carisma para ser realmente parecido. No fundo é uma bobagem tremenda que eu não me importei em continuar a assistir. O lado bom é que, pensando em sitcoms ruins, Great News não é a pior coisa do mundo, que é um péssimo elogio. Não que eu me importe, mas ela já garantiu uma segunda temporada. Aposto 10 reals que o título brasileiro vai ser tipo uma maluca na TV. Como esse vídeo estava ficando longo demais eu decidi dividi-lo em duas partes e o próximo vídeo do canal será a segunda parte dos séries do mês de abril. Tá anotando aí direitinho todas as séries que saíram no mês de abril, né? Se você gosta dos séries do mês, compartilhe, é o vídeo mais esperado pelos rabugentos e eu fiquei até de saco cheio de tanta gente que perguntou quando ele ia sair. Aproveite, se inscreva no canal e se torne um rabugento, pois todos os rabugentos são muito lindos.